Ok, Nago. Como ator publicitário, fiz campanhas aqui em São Paulo, importantíssimas, e algumas dessas campanhas foram veiculadas em todo o mundo. Meio a todo este processo, trabalhando como ator publicitário e tendo todo um contato com agências de publicidade, com produtoras, eu pude, assim, também estar me tornando agência. E dentro do meu trabalho como agente, eu aprendi, eu pude ter a oportunidade de estar trabalhando como diretor de casting, como booker, na área administrativa e dentre outras funções as quais eu fui desenvolvendo dentro de todo este processo. Então, hoje em dia, a publicidade para mim representa muito. Eu me considero um ser humano criativo e o objetivo de eu estar aqui é estar tendo a oportunidade de crescer e de aprender como uma pessoa que já está há muitos e muitos anos dentro desse segmento e vem crescendo e ampliando as suas empresas cada vez mais. Então é isso. Esse é o Nago. Até mais. Tchau. Tchau.